E aí povo da internet, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, na receita de hoje, nós vamos preparar um feijãozinho gordo. Aquele com bacon, uma linguiçinha dentro, feito na banhinha de porco, beleza? Um feijãozinho muito gostoso. Então, eu sou o Rodrigão, da Cozinha Rústica, junto com a Entre Brazucas. Vamos para a receita de hoje. Solta a vinheta! Pessoal, é o seguinte, nós vamos começar a preparar. Normalmente, o pessoal que faz feijão, eles deixam o feijão de molho de um dia para o outro. Eu tenho um truque. O que eu vou fazer? Na panela que eu for cozinhar o próprio feijão, eu vou pôr esse feijão que eu vou cozinhar. Eu já fervi água e eu vou colocar água quente nesse feijão. E vou deixar ele de molho. Mais ou menos uma hora, uma hora e pouquinho, esse feijão já vai estar maior e mais macio. E aí a gente vai partir para o processo de cozimento. O que eu faço agora? Eu vou deixar esse feijão aqui de molho e daqui a pouco eu volto. Pessoal, voltei. É o seguinte, o feijão já deu aquela encorpada, né? Vou dar uma moçada aqui, Ju. Olha para você ver a diferença de tamanho. Está vendo? Ele já cresceu. O grãozinho já está mais macio. Está até quebrando. Então, o que eu vou fazer agora? Vou ligar o fogo, vamos pôr água quente e ele vai cozinhar. Cobre ele com água quente, vou dar uma mexidinha. E para cozinhar esse feijão, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, gente, tempero a gosto. Coloque sal a gosto, tempero a gosto. Pode colocar o que vocês quiserem no feijão, tá? Feijão de vocês, uma pimentinha, algumas ervas e um salzinho a gosto. Depois, a gente vai chegar ao tempero. Mas para cozinhar por enquanto, é isso aqui. Para ele poder pegar um saborzinho. Eu vou fechar essa panela. Agora, Júlia, vem comigo aqui, ó. Para colocar no feijão, eu tenho aqui meia cebola picada, três dentes de alho amassado. Aqui é um pacotinho de bacon. A gente compra aqui bacon já nos pacotinhos. Aqui deve ter o quê? Uma 120 gramas, sei lá. É meia xícara de bacon picado. E uma linguiça calabresa picada, tá bom? Pessoal, voltamos. Ó, abriu o feijão, ele ficou mais ou menos... Uma hora, uma hora e pouco. Um shake, shake. Shake, shake. Voltamos. O feijão já está cozido. Já era. Mas agora, eu preciso... Colocar as coisas nele. Como é que eu faço? Deixa eu falar uma coisa. Tem gente que quando vai colocar o feijão para cozinhar, coloca tudo junto. Eu vou colocar mais um pouco de água quente aqui. Não muito. Por quê? Porque ele vai continuar cozinhando. Até o bacon, a calabresa, ficar pronto. Ok? Então, a panela já está esquentando. E eu preciso pedir desculpa para vocês. Porque no começo do vídeo, eu falei que a gente ia fazer na banha. Eu fui ver. Eu não tenho. E eu esqueci de comprar. Então, nós vamos de óleo mesmo. O que eu vou fazer? Tem gente que coloca a cebola para fazer primeiro. Eu não. Eu vou colocar o bacon e a calabresa primeiro. Bacon. A calabresa. O feijão, eu já abaixei o fogo. Porque senão ele vai queimar. Certo? Nós vamos deixar aqui agora o bacon e a calabresa fritando. Daqui a pouco, a gente volta para colocar a cebola, o alho e finalizar esse feijão. Beleza? Já volto com vocês. Me aguarde. Pessoal, a calabresa e o bacon fritaram. Ok? Agora nós vamos acrescentar a cebola e o alho. Vamos deixar, dar uma fritadinha nisso aqui. Eu não quero que eles queimem. Então, eles não vão ficar muito tempo aqui fritando. Lembra que eu falei para vocês do feijão? Que tinha que acrescentar um pouquinho mais de água. Enquanto isso aqui fritava. Olha o porquê, ó. Ele vai secando, ó. E ele vai engrossando. Tá vendo? Ju, tá mostrando aqui, filha? O nosso bacon, a nossa calabresa aqui, eles não estão ainda no ponto de jogar aqui dentro. Então, o que eu vou fazer? Eu fervi mais um pouquinho de água. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de água aqui. Porque o feijão ainda está ligado. Eu não desliguei ele. Então, quer dizer, a panela ainda está quente. Vai continuar aqui. E olha como o processo é rápido. Ai, meu Deus. Eu aprendi isso aqui com a minha avó, gente. E eu lembro de uma coisa que ela fazia. Eu sempre faço. Eu aprendi com ela. Ela sempre usava uma concha. Para fazer o quê? Colocar o feijão. Dentro da linguiça que nós fritamos. Olha só. Ela fazia isso. Ela colocava aqui. E aí, ela voltava tudo para dentro da panela. Vamos ver se eu consigo fazer sem fazer. Olha. Toda a linguiça. Tudo aqui na panela. Olha esse feijão. O que eu vou fazer agora? Mais cinco minutinhos. Só para ele dar uma fervidinha junto com isso tudo aqui dentro. Para pegar o sabor. E eu já volto para finalizar e experimentar. E aquele abraço. Já volto. Galera, voltamos. Já cozinhou. Já chegou o ponto. Olha isso aqui. Júlia, vem aqui, filha. Olha esse feijão. Anguiça, bacon, cebola. Olha a grossura do caldo. Ah, vamos experimentar isso aqui? Vai, papai. Que delícia. Ficou muito bom, gente. Está aqui, Júlia? Está ali. Está aqui? Está ali. Estou aqui. Ficou muito bom, Júlia. Vou soprar para você. Vai. Aquele trabalhão. Está quente, né? E aí? Está uma delícia. Vai estar quente, né? Sim. Pessoal, feijão ficou pronto. Esse é o nosso feijão gordo. É o jeito que a gente gosta, que a gente faz aqui em casa. Eu espero que vocês tenham gostado da receita. Fiquem à vontade para acrescentar o que vocês quiserem. Eu só mostrei como é que a gente faz. Afinal de contas, a cozinha é o meu lugar de diversão. Tá ok? Um grande beijo para todo mundo. Muito obrigado. Não se esqueçam de ir lá no canal do Entre Brazucas, se inscreve no canal, dá o joinha, clica no sininho e vai lá no Rodrigão Cozinha Rústica no Instagram. Adiciona lá e segue a gente para ter mais receita. Ok? Um grande beijo para todo mundo e até a próxima. Até a próxima.